o deputado coronel Sandro e a deputada Sheila. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatando a pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se... Passa-se a primeira fase do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vem à mesa requerimento de autoria deste deputado que requer que sejam retirados de pautas o PLC-2019 e o PL-1641-2020 por não atender os pressupostos regimentais. Em votação requerimento para retirada dos projetos de pauta. Passo a presidência dos trabalhos à deputada delegada Sheila para que a gente possa votar o requerimento. Bom dia. Bom dia, Sheila. Assumo a presidência. Passo ao presidente Sargento Rodrigues para que ele passe a leitura do requerimento. Deputada Sheila, já foi feita a leitura? É só submeter a votação. Estão presentes eu, você e o deputado Coronel Sandra. Há um requerimento em votação, como vota o deputado Coronel Sandra. Deputado? Um minutinho, deputado da Sheila. Vou tentar aqui localizar novamente aqui o deputado Coronel Sandra. Está me ouvindo aí, presidente? Pronto. Sim. Como vota o deputado Coronel Sandra? Sim. Meu voto é sim. Tá. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Meu voto também é sim. Aprovado o requerimento, devolvo a presidência ao Sargento Rodrigues. Obrigado, deputada Sheila. A presidência agradece, vossa excelência, deputado Coronel Sandra. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreendo a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa os requerimentos de minha autoria, 9.055 a 9.060, 9.073 a 9.073, 9.074 e 9.099, todos de 2021 em turno único. Considerando que os requerimentos são de autoria desse deputado, passo a presidência dos trabalhos, a deputada Cheira, para que ela possa submeter à votação os requerimentos. Como vota os requerimentos, deputado Coronel Sandra? Alô, tá ouvindo, presidente? Sim. Sim. Qual é a orientação de voto aí, deputado Sargento Rodrigues? São votos, são requerimentos de minha autoria, requerimentos de segunda fase, requerimentos de moção de aplauso. Tá, voto sim. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhora presidente. Meu voto também é sim e requerimentos aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputada Cheira, deputado Sandro. Requerimentos, 9.079 da Comissão de Trabalho, de autoria da Comissão do Trabalho, 9.130, 2021, de autoria do deputado Coronel Henrique. Em votação, os requerimentos. Como vota a deputada Cheira? Meu voto é sim. Como vota o deputado Coronel Sandra? Voto sim, presidente. Esse presidente também vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos, 9.079, 2021, 9.130, 2021. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que cumprimente o recebimento, a discussão e a votação de proposições da Comissão. Requerimento, deputado Betão. Requerimento seja encaminhado à Guarda Municipal do Belo Horizonte, pedindo providência para quanto ao vandalismo, depredação de equipamentos públicos e uso de drogas próximo ao viaduto das artes na região do Barreiro, onde existe uma geladeira de arte, desculpa, uma galeria de arte e projetos culturais de inclusão social. Faça necessário um ponto de apoio e monitoramento 24 horas. Esse é o primeiro requerimento. É só isso, diferente? Como em votação o requerimento. Como vota a deputada Sheila? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Sandra? Voto sim, presidente. Esse presidente também vota sim, portanto, estão aprovados, está aprovado o requerimento. Vou aproveitar aqui e passar a presidência novamente para a deputada Sheila, considerando requerimentos de minha autoria. Passa a presidência de trabalhos da deputada Sheila para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos. Assumo a presidência, devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues para que ele faça a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento, deputado Noraldino Júnior, Sargento Rodrigues, seja realizada audiência por conjunto da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conjunta com a Comissão de Segurança Pública para debater o procedimento pela Polícia Militar e a Polícia Civil às ocorrentes investigações no caso de um maltrato de animais. Esse é o primeiro requerimento. Segundo requerimento, seja realizada mudança de endereço da 146 Companhia de Cataguases, tendo em vista que o promotor Gustavo Garcia Araújo da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cataguases expediu a recomendação 01-2021 ao Tenente Coronel Giovanni Campos Miranda, comandando o Vigésio I do Barro. O pedido visa prevenir acidente e preservar vidas. Outro requerimento, ele dispõe sobre a... o deputado que subscreve requer de V. Exª para ser realizada audiência por para debater a efetividade da Lei nº 23.869, de 4 de agosto de 2021, que dispõe sobre isenção do Imposto de Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações Semestres, na aquisição de armas de fogo com calibre de uso permitido, munições, fardamento, coletes à prova de bala, equipamentos e apetejos por integrantes dos órgãos de segurança pública e da uso de providências. Para tanto, requer que sejam convocados o secretário de Estado de Fazenda, o Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa, assim diante do exposto, quanto com o apoio dos padres. São esses os três requerimentos. Requerimentos em votação. Como vota o deputado Coronel Sando? Voto sim, Sra. Presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, Sra. Presidente. Meu voto é sim. Requerimentos aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Obrigado. Requerimentos. Não sou. Não é elegrido, não. Eu não sou. É elegrido. Isso aí. Não é o paraixar. Eu vou ler. Só fazer. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência dos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a quebra do acordo firmado entre o governo do Estado e os representantes das forças de segurança pública do Estado, assinado em ata no dia 22 de novembro de 2019. O acordo firmado continha a recomposição da perda das perdas inflacionárias em três parcelas, calculadas à época pelo próprio secretário de Estado de planejamento e gestão. Requer ainda que, na audiência pública, sejam trazidas informações contendo a exposição clara da evolução da receita do Estado com um comparativo pormenorizado do período compreendido entre janeiro a agosto de 2020 e janeiro a agosto de 2021. Considerando informações disponibilizadas pelos sindicatos auditores fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais e Sindicato Físico, o Estado de Minas Gerais já arrecadou R$ 13 bilhões a mais, comparando-se os períodos. E também houve o aporte de R$ 2,4 bilhões devido à venda da folha de pagamento do Estado. Requer, por fim, sejam convocados o atual secretário-geral do Estado, Matheus Simões, e o atual secretário-estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, que deverá apresentar os dados das contas bancárias do Tesouro do Estado. Requerimento assinado pelo deputado Sargento Rodrigues, deputado Coronel Sando e delegada Cheira. Como vota o deputado Coronel Sando? Senhor presidente, voto sim. Como vota a deputada delegada Cheira? Voto sim, senhor presidente. Esse presidente também vota sim, portanto está aprovado o requerimento. Acabou? Indago a deputada delegada Cheira, se deseja fazer alguma consideração. Não, senhor presidente. Só parabenizar aí aos demais colegas pela aprovação desse requerimento, que eu acho que é de fundamental importância. Muito obrigado. Assim também entendo, deputada Cheira. Por isso mesmo que o mais importante foi que a autoria foi coletiva, considerando que todos nós somos signatários deste acordo. Tanto, vossa excelência, o deputado Coronel Sando e o deputado Sargento Rodrigues. Indago ao deputado Coronel Sando, se deseja fazer alguma consideração. Bom, senhor presidente. Ressaltar, quero só ressaltar a oportunidade desse requerimento para que o governo venha até essa casa e forneça as informações necessárias e explique mais detalhadamente porque não cumpriu o acordo. A gente, nós da segurança pública, não queremos nada que não nos é devido. é só a recomposição que inclusive já foi acordada com esse governo. Obrigado, senhor presidente. Agradecemos ao deputado Coronel Sando, deputada Cheira, apenas para fazer aqui recapitular a memória não só do conjunto de deputados e deputadas desta casa, dos cidadãos que estão nos ouvindo. Agora acabou de entrar aqui também remotamente ao lúcio colega, deputado Mauro Tramonte, que inclusive quero agradecê-lo pela presença, deputado Mauro Tramonte. Vossa Excelência fez um registro para nós histórico da segurança pública quando da visita do governador ao programa que Vossa Excelência apresenta na TV Record. E o governador naquele momento, numa entrevista que durou talvez dois minutos, mas de um conteúdo importantíssimo para o próprio requerimento que nós acabamos de aprovar aqui, convocando o secretário de Fazenda e o senhor Matheus Simões. Quero deixar claro aqui para o deputado Coronel Sandro e para a delegada Cheira que estamos recebendo informações que o senhor Matheus Simões, secretário-geral de Estado, tem tido uma postura intransigente em relação a um assunto que foi apalavrado em ata, deputado Mauro Tramonte. Nós temos uma ata assinada por dois secretários de Estado, por todos os chefes de polícias, por cinco deputados federais, quatro estaduais e 15 sindicatos e associações. Então, uma ata porque eu fico pensando como é que o governador Romeu Zema vai ao programa da TV Record, reconhece as perdas inflacionárias e o acordo do deputado Mauro Tramonte. Parece que seria algo assim extraordinário, não é? Porque é o período de inflação de 2015 a 2022. É de 2015 a 2022. Então, os cálculos foram feitos pelo próprio secretário de planejamento e gestão à época. O doutor Otto Levi Reis fez os cálculos que se fosse fazer hoje, deputado Mauro Tramonte, pela perspectiva do IPCA deste ano, que vai bater na casa de 8%, essa é a perspectiva, os números já seriam outros cálculos, já seriam outros números, mas não. O que os servidores da segurança pública estão cobrando? Cobrando a recomposição de perda inflacionária, que é um direito previsto no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República e que o governador, deputado Mauro Tramonte, cumpra aquilo que ele foi no seu programa e disse. Eu não lembro do deputado Mauro Tramonte ter coagido o governador a falar. Eu não lembro que o deputado Mauro Tramonte, então o apresentador da televisão, ter pressionado o governador a falar. Muito pelo contrário, foi tratado de forma muito educada, muito fraternal, dando espaço ao governador e ele disse, olha, se eu fosse contratar 10 mil policiais, ninguém estava falando nada. Agora, eu estou fazendo isso com responsabilidade, porque eles estão desde 2015 sem a reposição da perda inflacionária. Então é justo o que eu estou fazendo e o governo está fazendo com responsabilidade. Essa entrevista foi dada, se eu não estou equivocado, em fevereiro de 2020 ao apresentador Mauro Tramonte e, posteriormente, já no dia 11 de março, o governador, não sei como é que ele carrega isso, deputado Mauro Tramonte, porque ele é comerciante, ele é comerciante, dono de posto de gasolina, de lojas, de eletro doméstico, eu fico imaginando, porque ele deve cobrar e protestar o nome das pessoas que ficam devendo e mandar o nome do SPC Serasa das pessoas que ficam devendo. Como nós não podemos mandar o nome do governador para o SPC Serasa, na condição dele de empresário comerciante, se a dona de casa, aquela senhorinha que comprou numa televisão de 10 parcelas, às vezes um litificador, uma batedeira, uma refrai, ou seja, um eletro doméstico que comprou na loja dele. Se ficar sem pagar, o governador Romeu Zema manda protestar, manda o nome para o SPC Serasa. Só que o servidor não tem como mandar o nome dele para o SPC Serasa. Então é muito oportuno, deputado Mauro Tramonte, na presença de V. Exª, nós acabamos de aprovar um requerimento convocando o secretário de Fazenda e o secretário-geral do Estado, o senhor Matheus Simões. Esse moço é o moço mais intransgizente do quarteto que assessora o governador. Diz ele que não vai negociar essas informações, já chegaram, deputado Mauro Tramonte, porque deputado também tem informação, que não vai negociar com a faca no pescoço. Olha, que faca no pescoço, senhor Matheus Simões? Faca no pescoço há um ano e meio aguardando a boa vontade do governo? Porque nós estamos em setembro de 2021. e eu quero aqui afirmar, deputado Mauro Tramonte, até para que vossa excelência tenha tranquilidade de receber esses dados, nós estamos com dados atualizadíssimos do Sindifisco Planilha. A evolução da receita comparada ao mesmo período, janeiro a agosto de 2020 a janeiro a agosto de 2021, a receita cresceu exatamente a mais, o Estado arrecadou a mais com o ICMS 13 bilhões e 60 milhões a mais. Vou repetir, deputado Mauro Tramonte, 13 bilhões e 60 milhões a mais, dados atualizadíssimos do Sindifisco. O governo vendeu a folha de pagamento no dia 16 de julho lá no pregão por 2,4 bilhões de reais. O governo fez uma economia com a reforma da Previdência da ordem de 3 bilhões de reais. E ainda, lembrado aqui por algum dos líderes que compõem aqui essa casa, o refis que nós aprovamos para socorrer diversos setores da economia, V. Exª ajudou a aprovar, eu ajudei, que é o refis, que é o refinanciamento de dívidas, de taxas, de dívidas tributárias que vai render outro montão de recursos. Eu fiz uma perspectiva, deputado Maltramonte, eu peguei os 13 bilhões, dividi por oito meses, deu 1 bilhão 600 e poucos milhões e depois multipliquei por 12. Nós temos uma perspectiva de arrecadar algo em torno de 19,5 bilhões a mais esse ano comparado com o ano anterior. Então, como é que o governo, como é que a gente não teve paciência? Eu quero deixar aqui registrado e consignado nos análises da casa uma fala específica ao senhor Matheus Simões, que anda dizendo nos quatro cantos do governo que o governo não vai negociar com as forças de segurança pública com a faca no pescoço. Faca no pescoço, pior é ver secretário de Estado vir aqui nas comissões e mentir quanto à evolução da receita. Isso sim, isso sim é muito grave. Isso sim é muito grave para secretário de Estado. Vem aqui e fala uma coisa, como vieram aqui o seu secretário de Fazenda, o senhor secretário de Fazenda, veio aqui no dia 17 de maio nessa comissão, falou que não tinha dinheiro para botar o salário em dia, para pagar as férias prêmio. Dois meses depois o dinheiro apareceu. Não é porque o dinheiro brotou não, deputado Mauro Tramonte, é porque a evolução da receita vem crescendo, só que o governo não fala isso. Então, eu queria compartilhar com Vossa Excelência essas informações, lhe asseguro, as informações são verdadeiras, foram muito bem checadas, são fidedignas e que o governo não pode continuar. O governo Zema deve duas notas promissórias, talvez essa palavra ele entende bem, porque ele vende muito com carnê de pagamento, nota promissória, e quando o cidadãozinho lá, humilde, não paga o seu eletrodoméstico que comprou na loja dele, ele manda para o SPC Serasa. Então, se a gente for olhar um ano e meio depois sem falar nada, o nome do governador já deveria estar no SPC Serasa há muito tempo. Então, paciência, que mais paciência o senhor Matheus Simões quer? Que mais paciência ele quer? Tem um ano e meio, um ano e meio, e aí, inclusive, o governo julgou pesado pedindo aqui colegas deputados e deputadas para votar pela derrubada, pela manutenção do veto, deputado Mauro Tramonte, pediu, 33 deputados votaram pela manutenção do veto. O governador enganou todos eles, porque fez o Estado aliás naquele momento e a questão da economia era outra. Até dizer, na justificativa do veto, ele disse que o preço do petróleo estava em queda. Deputado Mauro Tramonte, talvez a vossa excelência possa explicar como que o preço do petróleo está em queda. Então, pelo contrário, nós sabemos perfeitamente que subiu absurdamente o preço dos combustíveis e o governo nunca arrecadou tanto. Indago a vossa excelência se deseja fazer alguma consideração, deputado Mauro Tramonte. Nobre presidente do agente Rodrigues, na verdade, você falou foi o que foi falado no nosso programa em fevereiro. Tudo que você falou aí, vossa excelência disse, é o verdadeiro. Não tem ninguém aqui mentindo sobre o que está acontecendo e por isso que naquela ocasião nós votamos aí contra o veto do governador. É o que você disse, né? E se cumpra o que foi prometido, é só isso. Obrigado. Eu que agradeço a vossa excelência e agradeço a participação dos demais colegas deputados e deputadas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã às 14 horas na cidade administrativa para debater a recomposição das perdas inflacionárias dos profissionais da segurança pública, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado, Maldito Ramonte. Muito obrigado. Deixe-me sair que eu vou tirar foto. aqui.